A Audi reuniu um grupo de jornalistas automotivos em Gavião Peixoto, na fábrica da Embraer, para mostrar sua nova supermáquina, o R8 GT, o carro mais caro da marca. O veículo, que custa um milhão de reais e com produção limitada, só teve três unidades enviadas ao Brasil, todas já vendidas. Durante o evento, podemos pilotar o modelo na pista da Embraer, onde são feitos testes com os aviões produzidos por lá. E acreditem, eu, que escrevo sobre veículos há sete anos, alcancei a velocidade de 322 km por hora. Mais rápido que muito marmanjo. Para vocês terem uma ideia, o pessoal da 4 Rodas, que cobre o setor há décadas, não passou de 320. Isso é para quem diz que mulher no volante não manda bem. Literalmente, a equipe do diário voou baixo. Deixa eu ver! É. E? E? 4, 3, 1, 4 5, 4, 1, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, A CIDADE NO BRASIL